Pode se retirar, Alfredo. Tia Emílio, eu gostaria de me explicar. Existem ações que não precisam de explicação. Vá embora. Até breve. Espero nunca mais vê-lo aqui em casa. Você não tem juízo. Esse menino é seu primo, pelo amor de Deus. Entenda, criatura. Esse menino, desde pequeno, é um caso perdido. Mas isso vai dar aonde? Me diz. E dentro da minha casa. Meu Deus. É uma falta de respeito comigo? Eu gosto dele. Mas você nunca mais vai vê-lo. É caso de família. Você está proibida de vê-lo. Eu não permito. Qual é o seu problema? Afinal de contas, me diga. É o fato de ser uma família pobre, que lhe dá alergia. Ou o fato de dois sangues ruins estarem juntos, que por acaso é o mesmo sangue que gerou a minha irmã. Não me sangue. Também é do meu pai. Pode ir embora. Eu tenho o direito a essa casa por herança do meu pai. A senhora não pode me bater. Nós vamos ter que aprender a conviver uma com a outra aqui, do jeito que der.